Veja, como é que Jesus iria ressuscitar se ele não morreu? Como a gente viu na heresia agora há pouco, ele era com o Espírito, então ele não morreu. Ele não ressuscitou. São Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, vai a nossa fé. E tem tudo isso, gente. Tem muitas heresias, muitas coisas. Mas vamos lá, Carol. Vamos continuar, então. Lolarismo. É um movimento político e religioso. No final do século XIV, início do século XI, na Inglaterra. Estamos chegando perto da deforma ali, né? Foi inicialmente liderado por John Wycliffe. 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 Um teólogo católico que foi demitido na Universidade de Oxford, em 1381. Boa coisa, não fez, você demitiu. Diz que fez críticas à igreja católica. Os lollardistas foram efetivamente absorvidos dentro do protestantismo, né? O ódio, durante a reforma protestante, que desempenhou, inclusive, essas pessoas aí, um papel importante nessa deforma. Exatamente. Depois nós temos aqui os taboritas. Que a gente não está seguindo nenhuma ordem cronológica, tá? A gente está seguindo só a ordem que nós encontramos na parte da nossa pesquisa, certo? Eram os teólogos radicais daquele reformador tcheco que nós já citamos aqui, o John Hus, né? Que foi também um dos precursores da deforma protestante. Existe uma heresia que chama hipercalvinismo. É uma forma extrema mesmo, radicais, extremistas do calvinismo. Se o calvinismo já não presta, né? O hipercalvinismo não presta, hipermente não presta. Eles negam o convite do evangelho para se arrepender e crer no evangelho e se arrepender dos pecados. Então, eles negam isso, né? Não precisa se arrepender, né? Aí nós temos uma heresia também muito conhecida por todos, né? Que é a consubstanciação, tá? Que é uma crença na união local das substâncias do corpo e do sangue de Cristo com a substância do pão e do vinho. Assim sendo, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo se encontram presentes realmente com a substância do pão e do vinho, sem modificá-la, sem transformá-la, né? Esse conceito, ele se opõe diretamente à definição católica da transubstanciação. Então, resumindo assim, para a gente não se alongar muito, né? O católico acredita na transubstanciação. Depois da consagração, não há mais pão, não há mais vinho, é verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus. Embora tenha aparência de pão, gosto de pão, cheiro de pão, embora tenha aparência de vinho, gosto de vinho, cheiro de vinho, não é mais pão, não é mais vinho, é verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo. A consubstanciação é uma heresia. O que que fala essa heresia? Ali, é um pão mesmo, é um pão, mas com aquele pão tem a presença de Cristo. É o vinho, mas com, por isso, com substâncias, com aquele vinho também tem a presença de Cristo. É uma presença praticamente simbólica. É isso aí. Outra grande heresia são os cristadeufianos. Cristadeufianos. O grupo religioso que advoga que Jesus vai governar a terra desde Jerusalém no futuro. Não acreditam que Satanás seja real. É, não é de que o mundo quer, que ninguém acreditei, né? Eles acreditam que é apenas um símbolo da decadência humana, ou do pecado, no caso, né? O Satanás é só esse símbolo. Não existe realmente. Eles não participam de guerras e também não celebram festas pagãs. Por exemplo, com festas de aniversário, enfim. É um sume até semelhante das testemunhas de Jeová, embora os cristadeufianos sejam mais antigos que as testemunhas de Jeová. E as testemunhas de Jeová, chegamos neles, né? Aí aqui a gente entra numa questão até um pouco delicada, né? O que acontece? Lembra que nós falamos lá no início da questão do batismo? É importante a questão do batismo? Então, sim, para você ser um herege, você foi batizado em uma denominação cristã e agora você está negando a fé. Mas, um detalhe importante, que o batismo dos testemunhas de Jeová é inválido. Então, os testemunhas de Jeová, eles foram batizados invalidamente. A gente não pode dizer que eles são hereges, certo? Então, quem nasceu, foi batizado lá no testemunhas de Jeová, a gente não pode dizer que eles são hereges. Eles são pagãos. Não são nem cristãos. Acontece que os testemunhas de Jeová foram fundados por alguém. E esse alguém era cristão. Foi batizado validamente. E se tornou um herege. E fundou essa seita, entendeu? Então, a gente pode dizer que as pessoas que são os testemunhas de Jeová hoje não são hereges. Já nasceram assim. O batismo deles não é válido. Se o batismo deles fosse válido, ainda eram hereges, certo? O batismo deles não é válido. Então, eles não são hereges. O batismo válido é aquele que batiza em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Exatamente. E eles não acreditam na trindade. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Enfim, o batismo deles é diferente. É um batisminho lá que é simbólico. O batismo deles não é válido. Portanto, eles não são hereges. Mas o seu fundador é herege. Por isso, é classificado como uma heresia. Certo? Só para dar uma explicação aqui antes que venham os comentários contestando aqui sendo que eles não são hereges. Então, é um movimento religioso por meio de proselitismo constante. Ou seja, eles ficam ali insistindo, insistindo, batendo nas portas, ligando, mandando mensagem no WhatsApp. Aquela coisa chata, aquela coisa insistente. Eu gosto sempre de lembrar que tinha um meme que era assim... Bem antes de começar essa febre de memes, tinha um meme que era assim um crocodilo enorme, em pé, com as patas, assim, numa porta de uma casa. Aí escreveu embaixo assim, graças a Deus é um crocodilo. Pensei que fosse um antecedimento de Jeová. Pô, antecedimento de Jeová incomoda a gente desde sempre, né? Eu lembro que eu era criança. Era criança, vinha lá, batia lá na porta de casa, lá, queria conversar. Uma vez, a minha mãe não estava em casa, eu estava sozinho. Era quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. Olha que mentirosinho que eu era. Quatro horas da tarde, bateu lá em casa desse meio de Jeová. Ah, queria falar, não sei o quê, ler a Bíblia. Ah, moço, agora não posso porque eu estou comendo arroz no forno. Entrei lá, foi assim, como é que o arroz estava quatro horas da tarde no forno, né? Bem, 20 anos. Depois, claro, mais tarde, eu gostava até de chamá-los para conversar e tal, para explicar a doutrina católica para eles. Aí eles fugiam, não apareciam mais, né? Vinha uma vez na minha casa, nunca mais vinha. Mas, enfim, eles pregam que haverá um reino, que é o reino de Deus, né? Desde os céus, de maneira invisível, desde o ano de 1914, vai governar a terra com apenas as testemunhas de Jeová. Só eles. Só eles que vão ficar por aqui. Só essa vai ser o que lá, né? E alguns não tiveram a oportunidade de ouvir e seguir a mensagem que eles entenderam na Bíblia, né? Então, eles têm ali sempre aquela insistência de levar aquela pregação deles adiante para que as pessoas também se salvem, né? o conceito deles. São bastante conhecidos, né? Como eu já falei, de porta em porta, divulgando suas crenças, né? Entendem a Bíblia de forma literal, exceto o que é explicitamente simbólico e acreditam que Jesus não é Deus, tá? São liderados por um grupo de homens chamados de corpo governante que ditam todas as crenças. Não se julgam inspirados pelo Espírito Santo, dizem ser direcionados por ele. Os membros não podem criticar as crenças que eles divulgam, tá? Então, tem muitos erros. A gente podia fazer uma live curteira só falando dos erros das testemunhas de Jeová. Para você entender mesmo, né? Que não existe a menor compatibilidade entre o cristianismo e as testemunhas de Jeová. Você que é católico, ah, não, mas é tudo a mesma coisa, acredito no mesmo Deus. Não, não, ainda não. É uma coisa totalmente diferente e totalmente maluca, totalmente louca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.